Olá pessoal, você provavelmente sabe que para fazer um longa-metragem animado, são necessários um monte de animadores, artistas, designers e roteiristas. Com a supervisão do diretor, cada um deles traz seu próprio grãozinho de individualidade ao projeto, o que dá origem a desenhos muito bem feitos e realistas. Não é nenhuma surpresa que até mesmo as cenas aparentemente comuns sejam repletas de muitos mistérios. Por exemplo, por que no Tom e Jerry nunca vemos o rosto da dona da casa? Você acha que isso é preguiça dos animadores ou só uma economia de materiais? No vídeo de hoje revelaremos segredos e contaremos os fatos mais surpreendentes sobre desenhos animados famosos. Vamos lá! Se você já assistiu Tartarugas Ninjas, com certeza se lembra dessa dupla de dinâmica. O rinoceronte e o javali humanoides eram partes importantes da série animada sobre essas tartarugas mutantes e conquistaram o amor de milhões de fãs. Muitos dos momentos mais engraçados e ridículos estão associados a esses seguidores do Shredder. Quem poderia imaginar que na história em quadrinhos original, não há uma única menção ao Bebop e ao Rocksteady? Pois é, mesmo no incrível mundo das tartarugas lutadoras, um rinoceronte e um javali falantes parecia algo absolutamente absurdo. Esses personagens foram especialmente desenhados para a série pelo artista Peter Laird, a pedido do fabricante de brinquedos Playmates. A empresa assinou um contrato com os criadores do desenho animado e eles precisavam de mais mutantes para aumentarem as vendas. Foi assim que uma estratégia de marketing ajudou a trazer à luz dois dos personagens mais icônicos da animação moderna. Não são só os filmes que se esforçam para contar suas histórias ao público com precisão científica. Os estúdios de desenho animado, há muito tempo, contrataram assessores para ajudá-los a criar mundos incrivelmente complexos e envolventes. A animação Moana, da Disney, não foi uma exceção. Para recriar o céu noturno da Polinésia, o estúdio reuniu uma equipe de 200 astrônomos experientes. Não se esqueça de que o desenho animado se passa há 2 mil anos, então os cientistas tiveram que calcular a posição dos corpos celestes daquela época com particular precisão. Obviamente, quase ninguém além dos próprios astrônomos será capaz de confirmar a precisão da versão final, mas a gente acredita na palavra deles. Esperamos que essa bela tradição dos desenhos animados da Disney continue por muitos anos. Diga a verdade, você também se surpreendeu com o quão detalhado é o mundo construído pelos criadores de uma aventura Lego, né? Parece que o filme foi realmente feito com as famosas pecinhas. Para os animadores, essa não foi uma tarefa fácil. Os brinquedos de Lego têm sua própria paleta de cores, os blocos têm tamanhos padrão e as peças têm formas limitadas. Para que o espectador acreditasse no desenho, era preciso basicamente copiar os modelos reais do brinquedo. Felizmente, a empresa dinamarquesa desenvolveu uma ferramenta útil com a qual qualquer pessoa pode criar sua própria animação. Estamos falando do Lego Digital Designer, um programa gratuito com modelos tridimensionais de qualquer peça desse brinquedo. Não é de se estranhar que a maior parte do desenho foi criada usando este programa. Os designers montaram as maquetes no editor e depois as converteram para o formato desejado. A pergunta que fica é, quanto será que o estúdio economizou ao fazer as animações do Lego Batman? Muitos desenhos animados antigos escondem de nós os rostos dos personagens. Por exemplo, Tom e Jerry. A brava dona da casa, mamãe dois sapatos, costumava ensinar boas maneiras ao gato e rato inquietos. Mas por algum motivo, os criadores da série nunca mostraram seu rosto. Os artistas não queriam perder tempo desenhando essas cenas ou a razão era outra? Afinal, não era um trabalho tão difícil permitir que conhecêssemos esse importante personagem por um segundo que fosse. Na verdade, o diretor fez o truque de propósito. Em primeiro lugar, assim paira um certo mistério no desenho animado. E em segundo lugar, esse ângulo característico transmite perfeitamente como os animais costumam ver as pessoas. No entanto, uma vez, o desenho animado mostrou a mamãe. Mas por um breve segundo, apenas os mais atentos a viram. Uma solução semelhante pode ser vista no desenho animado das meninas superpoderosas. Onde o rosto da senhorita Belo também está sempre escondido do espectador. Mas há uma razão aqui. Nós olhamos para a garota do ponto de vista do prefeito, que parece não notá-la. Não pense que os animadores são preguiçosos. Talvez sejam os detalhes ocultos que acrescentem ironia ao desenho. Se você sempre sonhou em participar da dublagem de um desenho animado, mas não sabe por onde começar, pergunte a esse cara. Este é o John Ratzenberger. E ele emprestou sua voz a todos os filmes da Pixar. Aqui estão apenas seus papéis mais famosos. O Porquinho de Toy Story. O Yeti de Monstros S.A. O Caminhão Mac de Carros. E até mesmo o Garçom Mustafa em Ratatouille. Garantimos que John também aparecerá no próximo filme da Pixar. Como ele faz isso? Ele simplesmente dublou o cofrinho no primeiro filme do Toy Story e não parou mais. O desenho animado 3D de 1995 mudou literalmente a indústria da animação e ajudou a Pixar a alcançar a sua fama mundial. John se tornou uma espécie de amuleto da sorte, então sempre haverá lugar para ele nos novos projetos do estúdio, mesmo que seja uma fala só. O conceito do desenho animado Tom e Jerry rapidamente se tornou popular. Crianças e adultos adoravam assistir o jogo de Gato e Rato e o Tormento do pobre Thomas. Mas há outra animação popular com um enredo semelhante, Coyote e Papaléguas. Temos certeza de que você reconheceu imediatamente esses dois e já está ansioso para o próximo encontro deles. Mas contaremos um fato inesperado. O desenho foi criado em 1949 apenas como uma pequena paródia do famoso Tom e Jerry. Nas sessões de teste, os espectadores amaram tanto a rivalidade entre o predador faminto e o pássaro veloz que os produtores decidiram confiar ao enredo uma série animada à parte. Desde então, as invenções engenhosas do Coyote e o famoso Bip Bip do Papaléguas tornaram-se uma parte importante da cultura americana. Talvez não haja uma única pessoa na Terra que não goste dessas criaturas amarelas, travessas, que parecem umas pílulas. Os espectadores gostaram tanto dos Minions que eles deixaram de ser personagens secundários e se transformaram nos personagens principais em seu próprio desenho animado. Acredite se quiser, o idioma dos Minions não é apenas um monte de baboseiras sem sentido. Ele não fica atrás de outras línguas artificiais como o Klingon, o Dothraki ou o dialeto da tribo Nave, do filme Avatar. O dialeto em comum foi criado usando a língua Esperanto como base pelos coautores do roteiro do desenho animado Meu Malvado Favorito. Você já deve ter notado que as frases dos Minions são feitas com palavras reais. Em uma mesma frase pode haver francês, inglês, hindi e a famosa banana. Claro, a maioria das frases desses amarelinhos não significa nada, mas se você quiser, é bem possível compilar um pequeno dicionário Minion inglês. É provável que Walt Disney seja a pessoa mais influente da animação até hoje. Durante sua vida ele criou muitos personagens coloridos que cativaram milhões de espectadores, mas mesmo esse gênio tinha personagens que não gostava muito. O Disney sempre admitia aos colegas que simplesmente odiava o pateta. Ele considerava esse desenho animado muito simples e bobo. Por trás das muitas piadas incoerentes, não havia uma ideia ou contexto uniforme. Vocês sabiam que a esposa de Walt Disney também colaborava nas animações e certa vez fez o que provavelmente foi a observação mais significativa da carreira do marido? Inicialmente, o querido Mickey Mouse se chamava Mortimer. Imagine o que poderia ter acontecido com este engraçado personagem se seu nome original tivesse sido preservado. Felizmente, a senhora Disney insistiu que o nome fosse alterado para Mickey. Mais tarde, Mortimer ainda apareceu em alguns desenhos animados da Disney, mas como rival do Mickey Mouse. Muitos fatos interessantes sobre o estúdio estão associados a este ratinho. Por exemplo, a primeira pessoa a dar voz ao Mickey foi seu próprio criador. E imagina só, no início da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha decidiu desligar a rede de televisão para que ela não ajudasse as aeronaves inimigas a navegarem pelo céu. Curiosamente, o último programa exibido foi a estreia do novo show do Mickey Mouse. Quando a guerra acabou, para animar o povo do país, os donos da BBC decidiram que o ratinho seria o primeiro que mostrariam na televisão. Assim, a empresa tentou criar a impressão de que as histórias engraçadas do Mickey não pararam durante os longos seis anos de conflito. Espera um pouco! Você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono! Apenas ação! Apenas aventuras! Perseguições e brigas! Confissões de amor e traições repentinas! Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo! Nosso canal de animação diário privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever!